Elk Georgievna Grunup Evremides nasceu na Rússia em 22 de fevereiro de 1945. Filha de pai russo e mãe alemã, a pequena Elk e sua família emigraram para o Brasil no início dos anos 50 devido as perseguições do regime soviético. Chegando ao Brasil, eles ficaram em quarentena na Ilha das Flores, na Baía de Guanabara. Só depois de exames médicos e com trabalho, foi que eles deixaram a quarentena de imigrantes. Apesar das dificuldades, aquela família pensava positivo, acreditava em dias melhores e queriam começar uma nova vida no Brasil. No interior de Minas Gerais, aquela família recomeçou. Elk se naturalizou brasileira e com seu lindo sorriso, humildade e grande coração, a jovem foi fazendo novas amizades e conseguindo seu espaço no país que amava. Com pouco mais de 10 anos, ela já trabalhava como professora de línguas. Também trabalhou como bibliotecária, tradutora, intérprete, secretária e bancária. Durante a ditadura militar, em 1971, ela não ficou calada e protestou. A brasileira de coração foi presa e teve sua cidadania caçada, o que a deixou apátrida. Algum tempo depois é o que requisitou a cidadania alemã. A jovem que morou em vários países sempre permanecia com a mesma energia positiva, sabedoria e alegria de viver. Como modelo, ela chamou atenção. Enquanto as modelos desfilavam sérias e com passos ensaiados, Elk desfilava sorrindo com seu jeitinho original de ser. A modelo fez muito sucesso e acabou sendo capa de revista. Devido ao sucesso, ela foi convidada para ser jurada do programa de chacrinha. Ao lado do velho guerreiro, Elk, com seus figurinos, maquiagem e alegria, se tornou popular e conquistou o Brasil. Ela recebeu o apelido de Elk Maravilha, do jornalista Daniel Mas. No show de calouros de Silvio Santos, ela foi uma das juradas. Também foi estrela no cinema e participou de novelas e minisséries. Mesmo não se sentindo muito confortável em ser atriz, ela fez sucesso e foi premiada. Em todos os programas que participava, dava muita audiência. Amada por todos, ela foi madrinha de muitos. Com sua inteligência e seu sorriso, ela viveu a vida intensamente. Eu sou pura, purinha. Eu fiquei apaixonada. Olha, a gente pode ser amiga. Pode ser mocidade, às vezes, da inveja, né? E eu quero ficar com 130 anos me vestindo assim. Não leva a vida tão a sério. Você não vai sair vivo dela. Em 2016, Elk Maravilha passou por uma cirurgia para tratar uma úlcera. Infelizmente, no dia 16 de agosto de 2016, ela faleceu. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto